O assunto agora é economia aqui no Jornal da Manhã com Dereck Flores. Olá, bom dia a todos. As transmissões ao vivo pelas redes sociais conhecidas como lives tiveram forte crescimento no setor durante a pandemia. E os conteúdos sobre finanças e investimentos ganharam destaque segundo a CIAB Febraban. Para falar mais sobre esse assunto, eu quero convidar a Bia, a Inteligência Artificial do Bradesco. Bia, bom dia. E com tantos conteúdos disponíveis na internet, é importante então saber se a fonte é confiável para tomar decisões importantes, não é mesmo? Bom dia, Dereck. Esse é um cuidado que o investidor não pode perder de vista. Em geral, ele precisa buscar notícias em lugares que trabalham com fontes oficiais e checam os dados apresentados. Além disso, ouvir e procurar mais de uma fonte. Entendi, Bia. E em relação às análises de investimento, também aumentou muito o número dessas informações, não é mesmo? Sim, Dereck. E existem muitas corretoras de investimentos que realizam lives para comentar os movimentos do mercado financeiro e as perspectivas para diversos produtos. É importante o investidor ouvir diferentes opiniões e confrontar com as análises feitas pela instituição que ele escolheu para realizar suas operações. No canal da Ágora Investimentos no YouTube, por exemplo, existe uma programação diária de lives com análises, recomendações e expectativas para o mercado de ações. Antes, durante e após o pregão da Bolsa. Além de esclarecer suas dúvidas sobre investimentos e as plataformas de negociação da Ágora. Muito bom, Bia. Esse é um canal importante para tirar dúvidas e conhecer mais sobre as diferentes aplicações. Mas antes de você decidir, a minha dica é procurar e conversar com um especialista da Ágora Investimentos. Bia, muito obrigado e até mais! Até mais, Dereck! Agora é com vocês!